e aí é uma cozinha albina aí galera o canal cascavel predador como é que o bichinho tá aqui camuflado aqui ó branquinho parece ter dois que o outro parece maior que dá um like aí galera no canal cascavel predador fundou dá um like curta aqui no mocozeiro o tempo tá nublado aqui pra cima só que o tempo tá estranho hoje muito dublado ventando demais mas viemos aqui para fazer um vídeo do canal do canal mais visto um dos canais mais vistos do brasil cascavel predador acesse aí dá seu like abraço